Você acha que um mês é o suficiente para você aprender a desenhar adesivos de unhas? Me conta aí nos comentários que eu quero muito interagir com vocês. Por que essa pergunta? Porque eu lancei um curso de cartão que são 24 vídeo-aulas ao total, que é do iniciante ao avançado. E eu garanto para você que em um mês de acesso no curso, um mês de experiência, eu garanto para você que vocês irão aprender sim. E como funciona esse curso, Andressa? Nesse curso está incluso 9 vídeos extras. São 6 vídeos extras de como trabalhar com adesivos de unhas, de como começar a trabalhar. Então vocês vão aprender como adaptar pincéis, como limpar pincéis, como preparar cartelas com pasta helopasta de encadernação, como preparar cartelas com base fosca e fazer render a base fosca, como finalizar os adesivos e embalar os adesivos para enviar para o correio e como tirar fotos perfeitas usando apenas o celular. Como fazer adesivos de unhas inverso, como fazer adesivos de unhas sem ser inverso e dicas de contornos finos. 9 vídeos extras que vai te ensinar do zero a aprender a fazer adesivos de unhas. Agora vamos para as 15 aulas que é usando as técnicas de contornos finos, carga dupla, onistroke, sombreamento, aplicação de glitter, aquarela, preenchimento de cartão fácil, preenchimento de cartão difícil, aplicação de pó de fada. Então a total são 24 vídeo aulas e não se preocupa, porque são vídeos curtos e explicativos, por isso que eu estou falando que em um mês vocês dão conta sim de aprender a fazer adesivos de unhas. Principalmente quem está iniciando, tá? Quem está iniciando e tiver com muita força de vontade em aprender, aprende rapidinho. E quem já tem uma experiência de como é fazer adesivos de unhas, aí que vai ter uma facilidade mais ainda de aprender bem rápido. A aluna recebe a apostila que contém 3 folhas, que são 3 arquivos com 3 tamanhos, que é grande, pequeno e médio para treino. Terá 2 lives em um mês. A primeira live em 2 semanas e a segunda live no último dia do mês para concluir o curso com sucesso. Em um mês você consegue receber o certificado de conclusão. Em forma de incentivo para vocês, eu disponibilizei 6 folhas cartões minhas, que ao adquirir o curso eu já envio junto com a apostila, essas 6 folhas minhas. Por quê? Porque de acordo com o que vocês vão aprendendo tudo ali que está sendo ensinado no curso, vocês já vão poder colocar em prática, utilizando essas folhas que vocês vão ganhar de presente. E vocês vão poder faturar já no trabalho de vocês. É só colocar em prática e ter força de vontade que vocês vão longe. Para adquirir esse curso, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição, tá certo? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo de uma flor simples e fácil de fazer e eu vou estar usando o carimbo. Oi, me chamo Andressa Gomes, sou designer de micropintura aqui no meu canal. Eu ensino tudo sobre adesivos artesanais e também vou trazer conteúdos pessoais para a gente se divertir. Se você já curtiu até aí, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram. E vamos para o passo a passo. Minha cartelinha aqui já está preparada com a pasta L e uma camada de base fosca. Eu já coloquei o desenho na posição certinha. Estou usando o pincel zero pré-contorno da Relomini adaptado. E também, gente, estou usando a tinta preta, que é uma misturinha de tinta preta xadrez, tinta preta xadrez, tinta preta PVA com tinta xadrez. É uma misturinha que é bem top. Eu amo essa misturinha e vocês sempre me perguntam como é que eu faço para que o contorno não fique falhado. Então é só fazer essa misturinha aí, testar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Para fazer essa florzinha é muito fácil, gente. Acabei de fazer o esboço, agora eu vou deixar secar. Esboço seco, agora eu venho com preenchimento. Peguei uma tinta vermelha da Decofix. As cores da Decofix, eu vejo que é muito pigmentada. Eu estou amando usar essas tintas. Não tenho tantas cores, mas as que eu tenho, eu estou amando. E eu estou usando o mesmo pincelzinho, tá? Porque como é uma flor bem pequena, acaba que esse pincel alcança os lugares que eu quero. E eu estou usando o mesmo pincelzinho. Agora eu venho com o amarelo candímio, tá? É um amarelo candímio. É um amarelo que é puxado com laranja. Eu acho tão lindo esse amarelo, velho. Aí eu faço todo o preenchimento. Agora vamos para as folhinhas. Peguei o pincelzinho da Keramake, que é o 2321. Peguei o branco e o verde pistache da Decofix. Essas cores são muito bem pigmentadas. Dei uma leve nascada para poder fazer essas folhinhas. Então vou fazer duas folhinhas em cima e duas folhinhas embaixo. Embaixo não, do lado. Tem que esperar secar para poder vir com a segunda de mão, tá? Para fazer a segunda de mão tem que estar 100% seco. Depois de seco, venham fazendo a segunda de mão. Agora eu vou com o marrom xadrez. Vou pegar água e vou dar uma molhada na tinta para dar uma diluída e ficar mais fácil na hora da aplicação. Que são os detalhes da folhinha. Agora eu vou fazendo os detalhes com muita calma e paciência e sempre carregando o pincel. Porque eu estou falando desse jeito. A bestalhada que eu sou. Agora vamos para a carimbada. Peguei a tinta da Decofix branca e peguei o xadrez branco e fiz uma mistureba. Por quê? Porque fazendo a carimbada dessa forma, com essa misturinha, não fica falhado a carimbada. E eu vi que a carimbada deu errado na primeira folhinha. Então eu apaguei e fiz de novo a carimbada e deu tudo certo. Aí você me pergunta, como eu consertei o desenho? No meu curso eu mostro como é que conserta o desenho, tá? Agora eu peguei aí o meu pó de fada que eu fiz uma mistureba também, que é a dica da Raelma. Fiz uma pastinha. E olha que top que fica na hora da aplicação. Fica muito mais fácil, não faz bagunça. E olha o brilho desse negócio. Ficou top. Agora eu venho com o contorno. Para fazer o contorno, tem que estar 100% seco, tá? Por isso que eu estou fazendo o contorno que já está totalmente seco isso aí. E eu vou fazendo o contorno com calma. E usando a misturinha, tá? De tinta xadrez com tinta PVA preta. Tinta xadrez com tinta PVA preta. Depois dos detalhes, agora eu venho com um boleador que parece uma agulhinha E eu uso o metálico pra fazer as bolinhas brilhosas E tá pronto o modelinho, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o like E se inscrever aqui no canal, caso não é inscrito E comenta um emoji, qualquer coisa aí Que daí eu vou tá marcando o seu comentário com um lindo coraçãozinho E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau